E aí nesse vídeo eu vou te mostrar em detalhes quem tem direito, foi ampliado para o EJA, quanto você vai poder receber e quais são as regras que você deverá cumprir para poder receber essa bolsa de incentivo a estudantes do ensino médio. A receber durante 10 meses o valor de R$200,00 e ao final de cada ano letivo, ao final de cada ano letivo, você vai receber R$1.000,00. É meus doutores, aprovada pelo governo Lula, a bolsa estudante e a poupança do ensino médio. Para você que está saindo do nono ano e vai para o primeiro ano, para você que está saindo do primeiro ano e vai para o segundo ano, e para você que está saindo do segundo ano e vai para o terceiro ano. E também para você que vai fazer o Enem e tem uma bonificação. Então nesse vídeo eu vou te explicar os detalhes. Você vai receber ali um valor mensal que você vai poder sacar e vai receber uma bonificação a cada ano concluído. Há essas diferenças, tá bom? O valor mensal que vai poder ser resgatado e uma bonificação de R$1.000,00 ali a cada ano concluído. E aí essa bonificação só pode ser sacada ao final do seu ensino médio. Mas existe ali o valor para você sacar todos os meses. Então nesse vídeo eu vou te explicar todos os detalhes dessa poupança aí do ensino médio que já foi aprovada e sancionada pelo presidente Lula. Mas antes eu queria te perguntar, qual a sua opinião a respeito dessa bolsa do ensino médio? Algumas pessoas, como a doutora Patrícia escreveu, Tudo errado. Em vez de investir em qualificação profissional, dar dinheiro a esta geração de jovens, pra quê? Pra enganar as pessoas que estão começando a vida, tem muito jovem que estuda e não se vende por qualquer coisa. Não é todo jovem que se esforça para crescer na vida, ainda mais se ele estuda. Isso aqui é o penal doutora Patrícia. Aí veio doutor Patriota, né? E escreveu lá, Qual a sua opinião sobre essa bolsa estudante? Claro, né? A gente vê que as escolas estão precárias, que muitos professores estão em situações também que o ambiente não ajuda, os salários algumas vezes estão defasados. Qual a sua opinião a respeito disso? Deixe aí nos comentários. Mas vamos lá entender quais são as regras que você precisa cumprir pra poder receber essa bolsa aí, a poupança do ensino médio. E lembrando, ela foi ampliada pra quem também está fazendo ou vai fazer o EJA, que é aquele ensino pra jovens e adultos. Então vamos lá para os detalhes do nosso vídeo. A bolsa de incentivo a estudantes do ensino médio e também ampliou para o EJA. E aí eles vão poder receber até 3 mil reais ao final do ensino médio ali, do seu ensino regular. E aí nesse vídeo eu vou te mostrar em detalhes quem tem direito, foi ampliado, né, para o EJA, quanto você vai poder receber e quais são as regras que você deverá cumprir pra poder receber aí essa bolsa de incentivo a estudantes do ensino médio. Vamos lá. Quem tem direito? Terá direito pessoas que estão, estarão, né, ou estão estudando no ensino médio ensino médio ensino médio em escola pública, tá bom? Ensino médio em escola pública. Além também você que está ou vai entrar no EJA que tem aí a idade de 19 a 24 anos, tá bom? Tanto você do ensino médio quanto você do EJA terá direito. E aí lembrando, você precisa estar cadastrado no CAD único e você que estiver cadastrado no CAD único terá preferência, tá bom? Você terá preferência. E se a sua família, por exemplo, tiver uma renda por pessoa de até 218 reais, você é preferência, tá bom? CAD único ou renda até 218, você terá preferência para receber essa bolsa de incentivo para que você possa permanecer no ensino médio ou no EJA e concluir. Mas vamos lá. Quanto é que você vai receber? Há receber durante 10 meses o valor de 200 reais e ao final de cada ano letivo ao final de cada ano letivo você vai receber mil reais. Ok? Terminou o ano letivo recebeu mil reais e 200 reais todos os meses. Esse 200 reais você vai poder fazer o saque imediato. Caiu na conta recebeu saque imediato. Esses aqui você só vai receber quando você concluir o seu ensino. Concluir. Terminou o ensino médio recebeu. Terminou o EJA recebeu essa bolsa de mil reais ao final de cada ano letivo e 10 e 200 reais durante 10 meses. Mas para isso você vai precisar o que? você vai precisar ter uma frequência de 80% no ano letivo. Então nada de faltar e querer ganhar aqui não. Tá bom? 80% durante aí o seu ano letivo. Além disso você vai precisar fazer as provas preste só atenção de avaliação do Saeb e do Enem. E detalhe se você fizer o Enem você ainda ganha mais 200 reais de bônus. Você já ganha 200 reais todos os meses aqui durante o seu ano letivo aí normal e você recebe 200 reais se você fizer o Enem. Então preciso ter 80% no ano letivo de presença fazer as avaliações do Saeb do Enem aqui eu recebo 200 reais a mais e tem mais uma coisinha eu preciso também eu preciso também ser aprovado é claro né? não pode ficar reprovado aprovado e se matricular em cada ano letivo tá bom? Então assim ficou aí o benefício do Bolsa poupança né? Poupança ensino médio que eles falam tanto pra você do ensino médio escola pública quanto pra você que está no EGE 19 a 24 anos durante 10 meses 200 reais saque imediato pra você ao final de cada ano letivo mil reais e você saca quando concluir só que já tem o que? 3 mil conto né? recebe no primeiro ano terminou o primeiro ano recebe quando terminar o segundo ano e recebe quando terminar o terceiro ano só que já tem 3 mil reais ó aí terminou faz o Enem pega mais 200 esse aqui você já vai gastar durante os meses que você estiver estudando com certeza né? então ficou ó 3.200 conto ali pra você mas lembrando preferência pra quem está no Cade Único e tem renda familiar até 218 você vai precisar ter frequência de até 80% do ano letivo fazer as avaliações do Saeb que é o Sistema de Avaliação da Educação Básica o Enem que é do ensino médio ser aprovado em cada ano letivo e se matricular em cada ano letivo e aí agora sim é um incentivo pra você estudar mas aí o que você achou desse incentivo? será que talvez não seria um incentivo? e pra estrutura como é que fica? porque não adianta só dar esse incentivo aqui sem estrutura nas escolas as escolas precisam também de estrutura muitas escolas por exemplo nem biblioteca tem o que é complicado né? mas aí fica aí a sua opinião o que você achou desse incentivo um grande abraço a Toro Equilíbrio e até o próximo vídeo